É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar, deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar, deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais